Oi, Jardim 2! Vocês estão bem? Hoje é o dia de mais uma aula de música. O nome dessa música se chama Cuidado. Cuidado? Como assim cuidado? Presta atenção, será? Isso mesmo! Sabe por quê? Porque o Papai do Céu está de olho em mim e em você. Então, só podemos fazer coisas boas. Temos que tomar cuidado com o que o nosso olhinho vê. Temos que tomar cuidado com o que a nossa boquinha fala. Temos que tomar cuidado com o que a nossa mãozinha pega. Tomar cuidado onde o nosso pezinho pisa. Vamos lá? A música é assim, ó. Cuidado olhinho no que vê Cuidado olhinho no que vê O Papai do Céu está olhando pra você Cuidado olhinho no que vê Cuidado, mãozinha no que pega Cuidado, mãozinha no que pega O Papai do Céu está olhando pra você Cuidado, mãozinha no que pega Cuidado, boquinha no que fala Cuidado, boquinha no que fala O Papai do Céu está olhando pra você Cuidado, mãozinha no que fala Cuidado, pezinho onde pisa Cuidado, pezinho onde pisa O Papai do Céu está olhando pra você Cuidado, pezinho onde pisa Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O Papai do Céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado Certo, turma? Cuidado que tudo que a gente for fazer Falar, olhar, pegar, pisar Sejam coisas boas pra o Papai do Céu Ficar feliz com a gente Um beijo, turma Amo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto